Olá a todos, meu nome é Sake E hoje trago-vos uma paródia musical Vamos embora Oh rapa niga, acabou o verão Já não podes usar um vídeo e canta Mas não te preocupes, que o inverno vai começar Mexa-te a peida, que agora os leggings é que estão a dar Oh rapa niga, acabou o verão Já não podes usar um vídeo e canta Mas não te preocupes, que o inverno vai começar Mexa-te a peida, que agora os leggings é que estão a dar Eu sei que agora que o verão acabou, já não podes tirar fontes dessas Em que mostres tu pares e mamas e as tuas com encanhas Já ninguém vai poder ver as tuas pernas enquanto tu estás na piscina Mas não há mal, que agora usas mais leggings, que vão te ver a tua vagina Oh rapa niga, acabou o verão Já não podes usar um vídeo e canta Mas não te preocupes, que o inverno vai começar Mexa-te a peida, que agora os leggings é que estão a dar Oh rapa niga, acabou o verão Já não podes usar um mini calça Mas não te preocupes, que o inverno vai começar Acha-te a peida, que agora os leggings é que estão a dar Agora que é inverno, vou-te arranjar a solução Para encontrar o gajo de polpa Só tens que mexer esse cu Agora que é inverno, viuda compras Mas leggings já fores rápido Ou gorda vai ficar com ele Oi, 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 é para usar Leggings todos os dias Leggings, oi, 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 oi Seja magra ou gorda, toca usar Leggings, oi, 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 oi Oh, rapariga, acabou o verão Já não podes usar um mini grausão Mas não te preocupes, o viver me vai cobrotar Mas já se pega que agora as Leggings, agora que é inverno Volte a arranjar a solução para engatar o gajo de bobo Só tens que mexer esse cu Agora que é inverno, miúda, compras mais Leggings Se não fores rápido, a outra gorda vai picar com ele Oi, 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 oi É para usar Leggings todos os dias Leggings, oi, 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 oi Seja magra ou gorda, toca usar Leggings Ai, 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 é só Seja magra ou gorda Ah, rapariga, acabou o verão Já não podes usar um mini grausão Mas não te preocupes, o viver me vai cobrotar Mas já se peida que agora as Leggings é que estão a dar Ah, rapariga, acabou o verão Já não podes usar um mini grausão Minha, rapariga, foiique medieval Leggings slides Ah, cheio, desculpa